Olá, meninas e meninos, tudo bem? Gente, tô com essa cara, porque acho que é quase 11 horas da noite. Ih, a minha mãe já tá chegando. Olha eu, eu tô aqui. Você tá aqui? A vovó tá chegando. A vovó tá chegando? Você tá no banho pra ficar cheiroso? Sim, e esse bolo eu não comentei tudo. Então come o bolo, cuidado. Ah, eu não quero. Não, então tá bom. Ah, de madeira! Moedas de chocolate pra mamãe. Que delícia. Mãe, você sabe, é pra pegar. É pra pegar, então me dá. Mãe, é pra pegar só uma. Só uma eu peguei. Agora eu pego todas. Obrigado. Bom, aí a gente tá aqui na expectativa. O burilo dormiu, mas eu vou acordar ele também. Porque ele tava mega ansioso com essa chegada da vovó. E eu também, tô muito feliz. A vovó e o bolo chegando. E eu vou tentar filmar. Já fez assim, é feio? Abrir a boca com comida? Assim não pode. Ah, vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Roupinha amarrotada, porque é pijama, gente. Aliás, eu não faço com vocês. Eu vou falar uma coisa. Porque amanhã eu vou dar minha escola que eu vou ficar linda aqui. Você vai o quê? Amanhã eu vou dar minha escola que eu vou ficar linda. Amanhã você vai na escola? Sim. Eu tô pelu todo igual. Olha quem chegou. Olha quem chegou, mamãe. Ah, meu Deus. Que saudade. O braço afojo, portanto, também. Que saudade. Que delícia. Sem demorar demais. Nossa, nós vinha vindo de expressa tartaruga. Falei pra Valéria. A vovó chegou. É dojo. Você chegou, tem que ter uma foto de saudade. Oi, vó. Oi. Eu vim na sua casa. Chegou. 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 Eita. Cadê a vovó? Vem cá, vovó. É a outra pessoa. Você pensou naquela outra pessoa? É. E é a vovó? Você tava com saudade da vovó? Tava. Ah, minha também. Alô, vovô. Cadê a vovó? Fala, vovô. Entra aqui, vovô. Vó? Pois. Fala, cadê você? Olha, expiado, pegou o buraquinho. Ui. Jogou a Nina. A Nina. Ela jogou a Nina e saiu correndo. Aí viu que perdeu o colo pra a Nina. Tudo bem com você, meu amigo? Até a Mili. Até a Mili. Ela tá leve. Ela divulgou. Até ela tá feliz? Mili quer. Que obrigada. Mili quer. Que delícia. Você ia dar um oi pro vlog. Oi. Eu cheguei. Demorei, mas cheguei. Demorou. Peraí. Tá bom. O que eu ia dar um oi pro vlog. Hã? O que eu ia dar um oi pro vlog? O que eu ia dar um oi pro vlog? O que eu ia dar um oi pro vlog? Ele já tava olhando bravo pra mim. Ah, eu vi. O meu meio acordou. Depois que eu tô aguardando, eu sei o que eu ia dar. Várias vezes. Ele me xinga e continua amocando. Agora é bom. Ah, eu tô dormindo. Ai, ai, ai. Você ganhou o presente? Quero ver esse presente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O que que é? Ele tá achando que é presente. Não é, meu amor. É a mala da vovó, a sacola. A vovó vai tirar. A vovó vai tirar. Olha lá pra você ver. Ah, é um presente. A bicicleta. Não tem presente, eu não sei onde que tá. Coube tudo, gente, nesse carro? Coube? Olha aqui, esse é o seu presente. Olha o teu presente. Ui, agora sim, Niso. Você vai andar de bicicleta? Não, eu quero andar agora. O que agora? Vamos andar lá dentro de casa. Esse é o freio. Vem cá. Vamos andar lá dentro. Aí você... Amanhã a gente anda na rua, tá bom? Tá. Então tá bom. Olha lá. Hum? O que mais? 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 É um presente, mas você vai levar dois presentes. São oito. É, acho que é quase meia-noite. Eu acho que ficou lá no São Paulo. Quase? É. Quase meia-noite. Ah, o que que é esse outro presente? O que? O que? Paz. Vou esconder a minha... A minha... Peraí, deixa eu tirar... Que senão funciona. Eu vou roubar, eu vou roubar com o Cucaneto. Ah, né? Onde? Nossa, eu não vou colocar o Cucaneto. Se eu colocar, eu vou colocar o Cucaneto. Se eu colocar o Cucaneto. Que linda, pô. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o Cucaneto agora. Coloca. É lindo, filho. É lindo, filho? E você sabe o boné? O boné não chegou. O boné vai chegar e a tia Cláudia vai trazer. A vó vai falar pro tia Cláudia pegar. Tá bom. Tá bom? Olha aqui pra mim. Deixa eu ver como que ficou lindo. Ah, isso aqui é limão. Uma tabacó e uma batata doce. A vó trouxe. Vai todo mundo dormir. Depois de horas de conversa. Que a gente não deixou ninguém descansar ainda. E, ó. As crianças tudo junto. Quer dormir com a vó e com o vô. Aí depois que o Cucaneto dormiu, foi pra mãe colocar aqui. Porque senão, eles dormem de mau jeito ali, né? O Murilo roubou o lugar do vô. Boa noite, pessoal. Paz de Deus. Darme com Deus. Amém. Amém. Nós viemos pra Botucoranga, que era de médico. E aí a doutora pediu um inflação. Eu fiz. Ai, gente, que lindo. Aí o doutor fez o... Pode ser... Pode ser, irmão. O doutor... Aí o doutor fez o roxinho. De 4D. 4D, né? Vou colocar aqui pra vocês verem coisa mais linda. Gente, eu achei a cara do Alisson doendo. A cara. Igualzinho. É. Da mãe só tem o branco dos olhos. E aí a gente passou. Rodamos, rodamos, rodamos. Pensa uma pessoa indecisa. Super indecisa. E... Hum... Escolhi a bolsa maternidade. Aí eu vou mostrar pra vocês. Hoje eu tô aqui no quartinho. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando a customização do kit, né? Do quartinho do bebê todo em biscuit. E aí são os detalhezinhos, coisinhas que a gente colocou na parede. Enfim, vem comigo e vem ver como que tá ficando todos os preparativos para o baby number 3. Que, por sinal, agora já tem nome. E logo, acho que essa semana ainda eu libero vídeo contando o nome do bebê pra vocês. Mistérios. Pessoal, olha que gracinha que ficou o kit, né? Higiene. Eu gostei bastante do resultado. Eu fiz os bichinhos bem grande. Ó. Primeiro, eu encapei todos os potinhos, né? Tirei o tecidinho que tava aqui. Que isso aqui, pra quem não assistiu os últimos vlogs, foi umas peças que eram do meu sobrinho. A minha cunhada, Juliane, me mandou. E aí, eu customizei, né? Tô customizando as pecinhas. Olha que gracinha que ficou. Eu achei que ficou muito lindo. E aí, eu fiz bichinhos diversos, tá? Então, eu fiz a raposinha. Aqui, fiz o guaxinim. E o urso. Forrei a bandejinha também. As cores escolhidas pro quarto. Foi esse ocre. O cremezinho. Com algum detalhe de verde, ó. Da bandeja. Então, eu escolhi três tecidos que eu também mostrei em algum vlog pra vocês das anteriores, né? Pedir pra vocês me ajudarem se era pra ficar com lacinho ou sem. E aí, a maioria achou mais legal o lacinho. Eu coloquei e achei que ficou mais bonitinho também. E a ideia é que essa cesta só fique esses três potes. Porque, geralmente, a gente coloca os três potes lá atrás e enche de coisa aqui na frente. Eu não quero. Então, a cesta, ela vai ficar na cômoda. Eu ainda não tenho trocador. Então, vai ficar o trocador e a cestinha ali. Só com os três potes. Aqui, a gente colocou a prateleira. E eu tenho outra cesta maior que essa, tá? Quadradinha. Onde eu vou colocar o sabonete, shampoo, sabe? O lenço umedecido. Que são os itens de higiene. E que tá aqui, vai ficar aqui nessa prateleira com o shampoozinho, sabonetinho. Essas coisinhas assim. Separadinho da cesta daqui. Isso aqui tá aqui, mas não vai ficar aqui. Vai ficar do lado da caminha. Mas, olha, gente. Fiquei apaixonada por como ficou o abajur. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui pra não derrubar, né? Olha. Eu amei, amei, amei. Eu optei por fazer o castor, né? Eu acho que é o castor. Não sei. Enfim, esse bichinho no abajur. Coloquei o tecidinho verde, ó. E aí, fiz ele grandinho. Fiz um pinheirinho ali. Resolvi colocar um cogumelinho aqui pra dar uma corzinha, né? E em cima. Eu coloquei só o creme. Mas aí, eu não sei ainda. Eu acho que se tiver tempo, né? Porque aqui a gente tá trabalhando contra o tempo na correria. Eu vou usar esse mesmo tecido pra colocar, sabe? Até aqui, assim, ó. A metadinha. Pra ficar igualzinho os potinhos. E aí, finaliza com a cieninha aqui também. Passa-manaria, né? Com passa-manaria aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se realmente vai ficar mais bonito. Eu acho que vai. É só uma questão de se eu conseguir tempo mesmo, né? A gente vai mudando as prioridades. Porque ainda tem bastante coisa pra fazer aqui no quartinho. Essa semana eu consegui fazer as lembrancinhas. Vou mostrar pra vocês também. Então, é bastante coisa ainda que tem que fazer de biscuit e a decoração. Enfim. Aqui vocês já viram, né? Que são os patinhos. Aqui descolou. Eu derrubei a plaquinha no chão, ó. Descolou. Que é a plaquinha que vai ficar aqui. No cantinho, ó. A prateleira tá aqui. E essa plaquinha, os dois bichinhos ficam aqui. Tá torto por causa do peso dos bichinhos. Mas depois vai ficar retinho. E aí eu vou colocar o nome dos dois. Dos dois bebês, né? O Enzo e do bebê. Essa aqui maravilhosa é a minha bolsa da maternidade. Eu queria muito uma mochila. Porque querendo ou não, eu vou ficar com dois bebês. O Enzo, que ainda é uma criança pequena. E o bebê. Então, a mochila eu achei mais prática. Porque a gente vai ficar com as mãos livres, né? A gente foi uma novela pra escolher a bolsa. Pra escolher a mochila, eu demorei muito tempo. Fiquei na loja horas olhando. Andei em várias lojas e eu escolhi essa. Eu não sei se eu vou deixar o menininho aqui. Se eu vou tirar. Porque eu acho que dá até pra colocar o chaveirinho, né? Se a gente quiser de biscuit aqui também. A marca da bolsa é Angels Baby. A qualidade é muito boa. E foi um presente de uma seguidora, a Nívia. Muito, muito obrigada. Ela participou do chá de bebê. E em vez de mandar o presente por correio, ela depositou em dinheiro pra mim. Pra mim escolher o que eu precisava. E foi realmente muito útil. Olha. E muito bom. Porque eu não tinha comprado ainda a bolsa maternidade. E aí eu comprei e amei. Deus abençoe, Nívia. Amei, amei, amei. Ó. Vou mostrar pra vocês como é por dentro. O primeiro bolso, ó. Tem uma divisória, né? Que é costuradinha no meio. Então, dá pra colocar duas coisas aqui, né? As coisas que a gente, eu acho que usa na troca, né? Então, a fralda, a pomadinha, alguma coisa assim de acesso mais rápido. E por dentro ela é bem espaçosa. Porque pra mim precisa ser espaçosa pra levar a troca do Enzo e a troca do bebê. Né? Porque é desnecessário eu ficar andando com duas bolsas. E aí, ó. Vem o trocador dentro da bolsa. Opa. E ela tem, ó. Ô, meu Deus. Aqui. Ela tem mais uma repartição aqui dentro. Ó, o trocador tá dentro dessa repartição. E ela é bem espaçosa. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ela é bem espaçosa. Aqui ela tá, né? Muxinha. Mas cabe muita coisa. Super útil. É um azul jeans. Mas ela não é jeans. É uma lona que imita jeans, ó. E é um tecido muito forte e muito resistente, tá? Ó, pra vocês verem. Tá vendo? E eu gostei bastante. Por ser uma cor básica, eu acho que a gente vai aproveitar por muito tempo, por muitos anos, essa bolsa. Ó, pra vocês entenderem, né? A cômoda fica aqui. O Moisés fica aqui. Mas o Moisés, ele vai ficar no meu quarto, né? Porque quando o bebê nascer, o bebê vai dormir lá comigo. Então, a gente vai tirar e puxar essa cômoda um pouco pra cá, provavelmente. A régua que eu ensinei na live da loja da Bia Craval, lembra? É... Tá aqui, ó. A gente aprendeu a fazer os bichinhos com os cortadores da floresta da Bia. E vai ficar por enquanto aqui. Porque essa cama, ela vai sair daqui. O Alisson quer fazer uma cama de cabaninha. Então, provavelmente vem até aqui e a gente ganha esse espaço, tá? Essa é a nossa ideia inicial. Vamos ver se vai dar certo. A parede aqui, gente, tá ficando linda, linda, linda. Eu estou amando. Me contem se vocês também amaram. É tudo improvisado. Tudo DIY. Tudo a gente que tá fazendo, tá? Essa plaquinha eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Esse aqui eu não ensinei, mas é super prático. Mas se vocês quiserem que eu explico mais calmamente, eu explico. Eu vou colocar a cordinha de sisal no lugar do arominho. E vai a luz de fada dentro do pote que acende, né? Então, vai ficar tipo uma luminária. Eu amei, amei. E aqui eram os nichos que eram do quarto do Enzo. Era branco. E eu queria bem escuro. Eu passei betume, tá? Então, ele ficou... Aqui na câmera, ele fica muito mais escuro do que realmente ele é. Ele tá um tom de marrom, assim. E tá muito legal. Aqui eram os nominhos do Enzo. Que eu tenho Enzo escrito. Eu coloquei só pra ilustrar. Aqui a gente vai colocar o enfeite que eu ainda não sei o que. Esse ursinho era do Muril. Então, é uma herança. A minha mãe comprou quando eu tava grávida do Muril. Faz 13 anos. Então, eu coloquei dentro da malinha ali, espiando. E aqui eu ainda não sei o que eu vou colocar. A lembrancinha eu já ensinei aqui no canal também. Já coloquei aqui, ó. Na chavinha do quarto. Olha que gracinha. E eu gosto sempre de usar frases positivas. Então, em todas as lembrancinhas eu optei por deixar a tagzinha escrito Acredite em Você. Na verdade, tem várias frases. Cada lembrancinha é uma frase diferente. Que é os carimbos lá da loja da Bia Craval. E aí, eu vou passar o meu primeiro. E aí, eu vou passar o meu primeiro. Obrigado.